Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez que eu ia perguntar e dessa vez aqui mais um videozinho mais pro nosso querido de hoje, né, cara? Sim, cara, vamos ver que o Guiorno foi atacado pelo tubarão. É, mano, foi meu. Tô uma bocanhada aqui no pescoço pra ficar ligeiro, tá ligado? Pra ficar ligeiro, mano. Não. Mas, galera, a gente, óbvio, vou pedir pra deixar aquele likezão. A gente vai se tornar um membro aqui do canal. É muito, muito importante. E você vai ter acesso a muito conteúdo bacana, né, cara? Sim, cara, são mais de 400 vídeos que são exclusivos pra quem é membro. Próprio de hoje, muito antecipado. E ajuda a manter o canal de pé. Então, quem puder se tornar membro vai ajudar demais. Pra quem já é, muito obrigado pela força. Em especial, aí, agradecer ao Gabriel, que dá uma força tremenda. Muito obrigado. E vamos lá, né, cara? Exato, rapaz. Foi muito, muito obrigado. Muito obrigado. Essa foi incrível que você aprendeu. Temos a agradecer. E sim, cara, sem mais longas, então, bora lá. Mano da chinesinha, let's go. Ok, mano. Vamos lá. Um, dois, três, vai. Quatro, cinco. Ele já foi levado pra dentro da água, mano. Foi. Da aposta. Nossa. Levou, mano. Imagina esse tiro pegando no guiando, cara. Ele só deu... Ih, esse é bom papai com esse raizinho. É Conta o meu teleporte, tá mandando bem Ai, caceta Isso que eu ia falar, mano Nossa, metralhou o peito do ganho no full, cara Foi Isso que eu falei, mano De pegar Ainda falei, imagina O que aconteceu E os caras tudo fora Mas é pior Capaz que os caras viram o cheiro e voltarem pra dentro do banheiro Ser pior E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto